É isso aí galera, chegamos, acabamos de chegar aqui, olha a cara da pregadora, e olha onde a gente tá, é isso aí, então é o presente de fogo, vamos ver, vamos lá, eu amei, super amei, tô emocionada aí, tô equipada já, preparada, muito bom, então vamos embora, vamos lá ver como é que é. A gente passa aqui primeiro por uma triagem, a gente se identifica, tá, a gente vai botar o documento ali e depois a gente volta. Então acabou de fazer o cadastramento aqui, a galera vai pra cadastrar, tá, a gente vai fazer o balcão, os instrutores que tira são três, os instrutores estão fazeados, tá bem. A gente vai lá pra dentro, né, Gabriel, a gente vai lá pra dentro, vem que vem. A gente vai lá pra dentro, vem que vem. A gente vai lá pra dentro, vem que vem, 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 vem que vem, 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 tchau vai dar o apoio precisa tá nada de colocar a mão aqui não vem aqui ó bem certinha tá relaxa essa aqui dentro dela então como se fosse o meu dedo ó a sua alça pode até enxergá-la embaçada o alvo também um pouco embaçado mas a massa tem que ser líquida a alça pode ser um pouco embaçado e um pouco embaçado tá mas também pode variar de pessoa professor isso e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí